Agora acendeu Pois é Aqui nós vamos tocar Seca Cruel De Autoria de Jair Vai pra você, viu João do Sabino Grande sambador Temos grande admiração por você Vai pra você, Diego Silva O grande radialista de Mairi Vai pra nossa amiga Ceci E vai também pra Chicão, do grupo Nossa Cultura E doinha aí Em Angico, valeu? Pois é E todos do grupo Você vai ser pra todos Pois é, vamos lá Seca Cruel Ano 2012 Teve aqui na Seca No ano 2012 O povo lavrou as perras, fizeram a plantação E o rei achou, mas não vinha em toda aquela região Quem nunca viu bem a região E o rei achou, mas não vinha em toda aquela região E o rei achou, mas não vinha em toda aquela região Sabemos que é o rei achou, mas não vinha em toda aquela região Quem confia em Jesus Pode crer na amistração Ele possa abençoar e nunca deixa voltar Pra água dormir na água A água dormir na hora O rei achou, o rei achou, o jacaré também Dos cursos há dez anos O rei achou, o rei achou, o rei achou, o rei achou Você foi destruído, só fez mal, não fez alguém Quando errada e protegida, por isso achou, lá não vem Fazer meio agricultor e grande lavador Todos sofrerão também Saiba que o nosso sertão não tem chuva toda vez Você foi destruído, só fez mal, não fez a vida, eu sei Destruiu a natureza, foi tudo que você fez Hoje é tudo esse creado, sem pensar nenhuma vez Quer julgar e perdoar, mas você tem que pagar Toda vez será de fim Jesus, queira-nos perdoar O Senhor, deixa-nos dar chuva pra vosso ser Vez o ditado, mestre, que é mestre, não é Chupa é de vida, terra, que alimenta a cantação Vez o ditado, mestre, que é mestre, não é Chupa é de vida, terra, que alimenta a cantação Legenda por Sônia Ruberti